Aróia Exu, Exu é Mojubá Aróia Exu, Exu é Mojubá Exu, Reino é o centro da terra Exu, Reino é o centro da terra Onde a lua não clareia, onde o sol não ilumina Mas é Deus que lá domina Onde a lua não clareia, onde o sol não ilumina Mas é Deus que lá domina Exu, Reino é o centro da terra Exu, Reino é o centro da terra Onde a lua não clareia, onde o sol não ilumina Mas é Deus que lá domina Onde a lua não clareia, onde o sol não ilumina Mas é Deus que a domina É mojubá, barulhinha é mojubá É mojubá, barulhinha é mojubá Enfim na dança de umbas Barulhinha é mojubá Enfim na bombigo Barulhinha é mojubá Enfim na do inimigo Que me abraça com o amigo Enfim na dança de umbas Enfim na dança de umbas Onde a doa não cai Onde o sol não me unida Mas é Deus que a domina Onde a doa não paria Onde o sol não me domina Mas é Deus que a domina É mojubá, barulhinha é mojubá É mojubá, barulhinha é mojubá Enfim na dança de umbas Barulhinha é mojubá Enfim na doa não me unida Barulhinha é mojubá Enfim na doa não me unida Que me abraça com o amigo Legenda Adriana Zanotto